...da pessoalidade de ensino da vida inglesa que nós temos ao longo desses 15, agora já começamos nos 16 anos. E é um trabalho contínuo, não é fácil, não é fácil, não podemos parar. Temos que ter em mente e pôr em prática essas três fases que eu sempre trabalho com o meu pessoal, que é a questão da responsabilidade, a dedicação e, acima de tudo, a competência. E esse é o resultado. Esse seria o segredo, não é? Eu estava vendo aqui um release aqui do Instituto de Carro, capacitação dos professores, eficiência do método de ensino e também a acessibilidade à questão financeira, não é? Exatamente. Tudo isso é trabalhado, tudo isso é pensado, porque você vê, para que a gente chegue a inclinar uma língua, a gente passou por muita coisa. Estudamos, nos formamos, nos especializamos e, cada dia, a gente estuda, a gente se atualiza, a gente vai para seminários, para encontros e tudo isso sempre melhorando para que um clínico tenha de melhor aos nossos alunos e atenda bem aos pais e a todo mundo que vale. Agora, 15 anos e, de repente, o maior prêmio da região, Marcas Que Marguam, também brindou uma forma de brindar esse sucesso de vocês. Na verdade, não é a terceira vez que a gente recebe esse prêmio e é um resultado, não é? É um prêmio merecido, como eu disse a parte, mas é um prêmio merecido por um trabalho que a gente realmente faz e é mostrado a sociedade, a cidade vizinha, até no Brasil, pelo através do nosso site, e é um resultado de um trabalho realmente muito bem feito e qualificado. As pessoas, ao serem muito indagadas sobre curso de inglês, as pessoas já falam como uma referência. Referência. É claro que, e eu queria te interromper só um pouquinho, é claro que o trabalho foi fundamental, está sendo fundamental a forma, a eficiência do trabalho, mas eu vejo desde o começo também, aí eu vou puxar para a minha sardinha, eu vejo desde o começo também e me lembro que um dos primeiros parceiros seus foram a Rádio Jovem através do Ronaldo Borges. O explicar também foi muito marcante, foi sempre, teve muito presente na mídia, né? Sempre, esse é um trabalho do nosso consultor de marketing, Carlos Maluca, que apesar de morar lá na Bahia, ele tem esse contato quase diário com a gente, via telefone, via e-mail, quando não presencial, como o ano passado que ele esteve duas vezes aqui. O marketing é importante, porque se a gente não divulgar o que a gente faz, o que tem feito, no nosso caso, como que as pessoas não conhecerem, né? Então, isso foi a primeira coisa que ele falou para nós, quando nos ensinamos para a primeira vez, para esse trabalho de marketing. É de, vocês estão no topo, como o estilo de língua de Barnaíba, mas estão lá embaixo da mídia. Então, vamos fazer isso ficar nivelado, né? Trazer a qualidade e limpar a mídia para que todo mundo fique conhecendo. Quando você falou em capacitação dos professores, essa é uma preocupação muito grande nossa também, tanto no âmbito pedagógico, como no pessoal. Então, por conta disso, a gente está trazendo a professora, a mestre, uma pedagoga e mestre em psicologia, lá de Fortaleza, a Maria Oládia Araújo, que vai vir na semana, na semana santa, na quarta-feira, ela vai vir dar um curso para a equipe explicada. Então, a escola será fechada nesse dia, que era para lembrar os alunos, que já está no calendário escolar, que eles receberam, que teriam um encontro dos professores nesse dia 20. e nós resolvemos ampliar esse encontro com o trabalho com essa pedagoga e a mestre de psicologia, a Euládia, que vem, ela é para a estreia aqui na festa dos 15 anos e agora retorna para esse dia de trabalho de capacitação. Mas o tema desse trabalho será motivação e harmonização. Aperto ao público geral? Não, eu estava fechado. Eu estou aqui, já estou me acenando, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Você capacitou na língua?